O BG foi até o São Brás para ouvir moradores que há mais de 30 anos pedem para a Prefeitura asfaltar a rua onde eles moram. Mas até hoje não tiveram solução. Muito pelo contrário, o problema só aumenta. Os moradores da rua Francisco Paganelli, no bairro São Brás, querem asfalto. Dona Terezinha reclama da poeira. A casa não para limpa. Lavar roupa é um desafio. E cuidar da saúde, então, nem se fala. É complicado, é. Tem uma pessoa idosa na cama, não posso tirar para fora. Por quê? Porque um pó desse, eu tenho um bronquite alérgico por causa do pó e temos que viver assim. Quando chove, a situação, segundo eles, é ainda pior. Seu Cláudio explica que aqui não tem boca de lobo e a água da chuva desce com força para o fim da rua. Alagamentos e buracos são problemas frequentes. Vira um rio. A água vem toda lá de cima, da vizinhança lá de cima e passa aqui como rio. Então não adianta nada você colocar um asfalto aqui ou colocar qualquer coisa, um saibra aqui, que a água leva tudo. Já foi arrumado várias vezes aqui e a água leva tudo para baixo. Aqui vivem cerca de 40 famílias. Mas essa é uma rua estreita e relativamente curta. Não chega a ter um quilômetro de extensão. Os moradores já reivindicam o asfalto há mais de 30 anos. Eles explicam que já abriram vários protocolos pedindo melhorias. Segundo eles, o IPTU está em dia. Mas existe um obstáculo. O município entende que o local é uma área particular. Isso aqui, na verdade, é uma baita de uma sacanagem que o poder público está fazendo. Nós estamos aqui no centro de Santa Felicidade, morando sem asfalto, sem nada, sem nenhuma infraestrutura. A gente vai lá e eles falam, não, o terreno é irregular. Eles alegam que aqui é um terreno particular e as benfeitorias não podem ser feitas devido a oposições que eles colocam lá. A rua estreita, preservação de área ambiental e várias outras coisas, vários outros motivos. O tamanho dos lotes que não competem. E a gente já tentou várias vezes, várias vezes pela prefeitura e não está dando certo. Eu só queria entender assim, tem muitas ruas em Curitiba que são invasões e lá conseguiram fazer o asfalto. Qual a dificuldade que aqui a gente paga tudo certinho e a gente não consegue essa melhoria. A gente não está se negando a pagar, cada morador vai pagar o seu asfalto em frente da sua rua. A gente só quer que façam melhorias, entendeu?